Então galera, confira agora as lives de hoje, quinta-feira, feira dia 8. Se faltou alguma live, comenta aí, não esquece de deixar aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas, confira. E às 18h, a Super Live, o programa Barretos Pra Sempre, que rola no YouTube Festa do Peão de Barretos. Às 18h, galera, link na descrição, já comenta aí qual é a sua melhor live pra esta quinta-feira. E às 19h, a Super Live com a Paula Fernandes e convidados. Vai rolar no Instagram, a live com a Paula Fernandes, às 19h. Confira a próxima. E também, você vai curtir uma Super Live, São João do Palco MP3. Vai rolar no YouTube, galera, do Palco MP3 com Amanda Tarraxinha, às 19h. E também, às 20h, moleca, sem vergonha. Você não pode perder São João do Palco MP3 no YouTube nesta quinta-feira. Confira a próxima. E ainda, a Quinta do Modão com o Beluco. Você também não pode perder a Super Live do Beluco. Nesta quinta-feira, a Quinta do Modão com o Beluco. O Beluco canta, Bloco da Admiração, com Marcos e Beluti também. Sérgio Reis e muito mais. A Super Live, às 21h, vai rolar no YouTube. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 8 de julho. Se faltou alguma live, escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até o próximo, galera. Até o próximo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho